Prova de Amor A gente tá sendo seguido, são dois caras. Oh, meu Deus! Eu tô com a impressão que esse carro tá atrás da gente desde a Urca, hein? Acelera, meu irmão, acelera o máximo que você puder, vai, acelera, acelera esse carro! Daniel e Clarice estão em perigo. Vai, Pete, não cruda na traseira dele, papai, não perde ele de vista, morô? Fica ali na colha do táxi, perdeu o carro, papai, a gente tá feliz, você tá ligado, né? Deixa comigo. Acelera, acelera esse carro rápido, acelera, cara! Hoje, Prova de Amor E aí